Os imigrantes que chegam a São Paulo sonham com uma vida melhor e uma oportunidade de emprego. Hoje, um feirão aqui na capital ofereceu oportunidades de trabalho para eles. Deki é do Nepal. O país fica na encosta da cordilheira do Himalaia, na Ásia. Lá, ele sempre trabalhou como agente de turismo, mas desde que chegou a São Paulo há um ano e quatro meses, não consegue emprego e em nenhuma área. É muito difícil, procurando, procurando, procurando. Não. Não acha? Não. Todos aqui buscam a mesma coisa, trabalho. E quase todos esbarram na mesma dificuldade, a língua. O Michel é do Haiti. Fez o mesmo caminho de milhares que chegam a São Paulo com esperança de vida melhor. Está há quatro meses na capital buscando uma colocação. Se conseguir, pensa até em trazer a família. Eu tenho três filhos Haiti, minha mamãe Haiti, minha esposa Haiti, toda a família Haiti. Eu venho aqui para trabalhar. O segundo feirão do emprego, realizado em São Paulo, é uma parceria das secretarias de justiça e do emprego. 50 vagas foram oferecidas para funções como auxiliar de serviços gerais, empregado doméstico, porteiro. As únicas exigências foram o CPF e a carteira de trabalho. O objetivo é integrar eles na comunidade e buscar parceiros, empresários do comércio, da indústria, da construção civil, da área hoteleira. Os que não possuem currículo profissional puderam fazer o documento aqui mesmo. Depois, os estrangeiros foram direcionados para entrevistas com representantes de quatro empresas que também participam do feirão. A ideia é que eles saiam daqui já empregados nessas vagas. Diferente da maioria, o Rafael veio em busca de mão de obra. Ele é de uma ONG interessada em capacitar pessoas para o artesanato. Após a capacitação, a produção, e nós compramos a produção de todo esse pessoal. O Willy veio da República do Congo, focado em uma das vagas de auxiliar de limpeza, mas diz que aceita o que vier. Eu vou trabalhar. O Calobi também veio da África e diz que, apesar das dificuldades, não vai desistir. Está um pouquinho difícil, mas vou conseguir.